Esse é o Mordekaiser, né? Não, que que é isso aí, meu? Virou uma apresentação da Serafine, olha lá. Que que é isso, mano? Isso aí mata o computador do guerreiro, né? Olha isso. Que que eu jogo aqui, galera, agora pra ver se vai ficar bala? Tipo, a gente já fez o Karts no Full Clear, funcionou. Acho que eu vou fazer Fiddle agora pra vetqual, tá ligado? E esse carabuji aí que eu tô vendo? E esse carabuji aí, Leifern, ele tá pra jogo? Obrigadinho, Leifern, pelos seus sete meses de recebizinho com a gente aí, beleza? Bora. Que que o Eza tá pingando em mim, velho? Deixa eu pingar nele. Vou pensar pra jogar aqui. Não, 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 sem nicho, sem nicho, sem nicho. Hoje que tem alguém aqui, será, mano? Caramba, a Fiora checou tudo pra mim, mano. Humilde. Mano, eu não pensei pra startar, galera, mas vamos fingir que eu tô pensando aqui. E vou dar o primeiro gank bot, porque tem racão, o setup de gank é gostoso. Que se você não comprou pote, é normal isso? Isso é normal, pô, porque eu curo na jungle, tá ligado? O Fiddle com a sugada e eu economizo gold, flagra. Mas faz a economia do gold aqui, show de bola. Ó, o Trandon vai clinar pra baixo, mano. Ai, podia ter avisado antes, família. Nice, velho. Forçou só um flash ainda. Tirado a HP do Trandon, então ele vai estar no life faranguejo. Só que ele tem pote, né? Ó, essa ward aqui é muito boa que o Ezra colocou, ó, galera. Nunca guarda esse mato aqui, ó. Igual aonde ele pingou que o Silas guardou. Sempre guarda, mano. Aqui, tá ligado? Ou aqui, ou aqui também, saca? Nunca guarda no matinho, velho. Mano, eu não tenho pressão top. Isso aqui é muito perigoso, galera. Mas não ganha isso aqui, nem fudendo. Nós estamos mortos, ainda mais que eu tô sem flash. Ainda bem que eles não sabem que eu tô sem flash aí, bom dia. E sabe sim. Pera aí, galera. Ótima quarta pra nós. Só boa, paizinho. Borezinha! Borezinha! Valvezinha! Evita! Uh, galera! Caramba, que delícia, galera. Oi, que que é isso? Mano, que merda, hein, velho? Deu ruim eu querer pegar aquele Arongueja ali de cima, galera. Mas pelo menos eu tenho o dobro de farm do cara, velho. Eu vou só manter meu clear pra baixo aqui e pegar nível 6. Esse é o plano. Vamos seguir o plano, né? O que mudou na jungle? Agora o full clear foi nerfado por 15 segundos, né? Tipo, o campo demora mais 15 segundos pra nascer. Antes era 2 minutos o respawn. Agora é 2 e 15. Não sei se é amor ou só tesão. Mas o Tiz fez questão! Fez questão! De vir aqui no chat falar que te ama. E sim, ele... Ai! E sim, ele tá querendo o aveludamento do caramujo pra hoje. Ou quando tiver disponível, né? Mano, tô aqui. Obrigadão pelos 6 meses de resubizão com a gente aí, meu querido. Valeu pelo apoio, papai. Mamei. Parei de mamar. Vou pegar nível 6 e eu volto, hein? Vou pegar nível 6 e eu volto. Aqui, ó. Aqui, ó. Bora, Zinha! Confia, papai! Confia! Ah, o cara sai correndo com isso aí. Ai, véi! Que delícia, mano. Na moral, véi. Que gostoso, véi. Que delícia ter pegado esse cara, mano. Tem um Ardia ali. Foda-se esse dragão. Poderia fazer esse dragão, galera. Só que eu acho que eu perco muito tempo nele. Putz, mano. Tem muita coisa pra fazer, mano. Tem Aralto pra proteger. Tem Blue. Tem Dragão. Tem Aranguijo lá embaixo. Tô achando que o Rumble tá aqui, véi. Tem o Rumble e o Trandor aqui. Eu acho. Vamos ver se a leitura tá boa. É. Que leitura, hein, minha galera? Que leitura. Vou só descer mesmo e vamos tentar compensar no Aranguijo do Dragão, mano. Goste! Cês gostam, né? Esse, galera. Vou contar um negócio pra vocês que cês não devem saber. Mas esse é o League of Legends sendo jogado, mano. Vocês acreditam? Esse é o League of Legends sendo jogado, sendo exercido, né? Grita! Mas dá 900 de dano. Papai nem tenta roubar, mano. É 900 de dano, mano. Mano, então, galera. O que eu tô sentindo que a Riot vai... O que vai acontecer no decorrer daí, mano? Que a Riot fez, né? Nessas mudanças aí. É que tudo tá viável, mano. É isso, tá ligado? Eu tô sentindo isso. Tudo tá viável. Tudo, tudo, tudo. Pode jogar o que for, mano. Tá viável, entendeu? Ah, não, boezinho. Vai passar lambida no cara aqui, mano. Vou farmar e depois eu vou top. Se a Fiora quiser esperar, eu vou, mano. Calma, Fiorinha. Vou ter que deixar esses pequenos pra trás, galera. Senão eu perco a janela. Se eu fosse parar pra farmar aquilo ali, não dava tempo. Olha lá, ele tá puxando a wave e fuja. Toma! Pega! Toma! Tá vendo? Vocês viram que foi o time exato? Se eu paro pra farmar aquelas pequenininhas, eu não matava esse cara, mano. 100%, velho. Vocês viram que é o time do bagulho, mano? Por isso que eu deixei as pequenininhas pra trás. Tão indo reto, calma. Mano, se tivesse uma ward aqui pra Fiora ter pá, mano. Ô, matou! Nossa! Calma. Olha a gameplay, galera. Tô chegando. Pô, tem uma pink aqui. Tem pink também. Não adianta flashar, galera. Não adianta flashar. Nem flasha, mano. Só aceita. Dá uma mamada nesse gostoso aqui. Eu flasho nele, hein? Não. Melhor não. Ô! Você nem viu da onde que eu saí, né, Rumble? Rumble nem viu da onde nós saímos. Mas nós só saímos. Dá pra emendar esse mid aqui, galera. Eu tô ousado. Ué, Rakan, você não quer combar o cara? E pô, gay, galera. Quem que falou lá o flashzinho por Prime? Que ia vir deslizando o bumbum aí. Fica à vontade aí. Flashzinho por Prime, menina, a menor sustância. Vem no seu momento aí, meu prince. Tá pago. Só quero deixar claro que tá pago, beleza? Pega. Ó, ó a Fiorinha mordendo. Morde, Fiora. Morde. É pra morder. Eu quero ver morder. Nossa, galera. Pega. Fidãozinho. Ah! Nossa, ainda bem que eu dei esse facão. Acho que foi o facão que salvou. Pega o Fidãozinho, galera. Mordendo. Pitbull. Maravilha, mano. Olha a piquezinha aqui. Valeu pelo apoio, papai. Ah, vamos inventar isso aqui, né? Quanto pra zonhas. 600. Aralto. Tem chance de vir dragão da montanha ou do oceano, né, mano? Preferência pra dragão da montanha, mano. Calma. Ai, meu Deus. Errou o smite. Tem aralto pra fazer, mas pode subir lá. E se esse cara der mole aqui... Não, deixa quieto. Melhor não. Vou lá no Ezinha. Calma, tamo chegando devagarzinho. Pode ter um Trandall lá no top, hein? Nice E. Nice. Olha o Ezinha na aplicação. Trandall realmente tava lá. Aperta o R ou não, hein, galera? Apertei. Foda-se. Só não sei se eu tenho dano pra matar esse cara. Não vou mamar enquanto ele não usar o pilar. Ah, não mata, né, mano? Smite do cara agora recupera 15% da vida perdida e ele é tanque ainda. Não mata, né? Não tem dano. Mas dá pra fazer o Aralto aqui. Aproveitar que nós botamos esse pra correr, hein? E tem coisa boa vindo por aí, tá? Tô aqui, filhão. Na difícil missão de levar a você... Olha o fiddlezinho, galera. Fiddlezinho aqui aplica, né, mano? Tem que jogar mais vezes de fiddle, galera. Pede pra jogar mais vezes, mano. Na moral, mó... Ô, o que é isso aqui? Eu não tô deixando o bloo pro C, não. Ô, cabeça de... Eu tenho facilidade em flashar nessa parede, mano. Eu tenho muita facilidade de flashar aqui, velho. Quem é assim, tu é bem fiddle? Eu sou bem fiddle, pai. Mas aí nós jogamos os outros Magni e Cheira também, né? Morgana, Kartos, Rumble, Mordekaiser, que eu vou fazer hoje aí também. Nossa, eu tô muito forte, rapaziada. Papo reto aí. Ó o fiddlezinho. É, esse fiddlezinho aqui, o cara não entende nada. Na difícil missão de levar a você... Calma. Tem zonas? Como funciona esse Fear no E, mano, ali o cara não pode ter visão sua, tá ligado? Aqui eu tava atrás da parede, ó. Aí tava atrás da parede, dei o E. Então, se o cara não tem visão do fiddle, ele dá Fear em todas as skills, literalmente. Eu dou Fear... Ó o flashzinho por Prime aqui, galera. Quem tinha falado lá, ó. Quiser, fica à vontade aí. Então, o fiddle dá Fear no R, dá Fear no E, dá Fear até no W, mano. Só que o time inimigo não pode ter visão sua.